Oi, eu estou aqui de novo no Minecraft com o Ícaro e hoje a gente está aqui Hoje a gente está aqui nesse mapa, o começo, primeiro Pazel O que é Pazel, velho? Mas tudo bem, vamos ver o começo Hello, Cycle e Ícaro, me chamo Rafael Lima, fiz esse mapa com a ajuda do meu amigo Miguel Alexandre Fiz esse mapa com o intuito de Pazels Pazels, velho, nesse mapa terá bastante desafios e Pazel para vocês completarem Seria certeza que Pazel ou é uma piada interna deles ou é um bug no mapa Deve ser piada interna No mapa vocês acharam placas de pressão com C cedilo, com placas em cima com M E significa que é uma fala de vocês Liguem o bate-papo e liguem as partículas porque esse mapa tem bastante partículas, ok? Leiam o chatê com bastante atenção Obrigado por baixarem o mapa, espero que se divirtam No final do mapa vocês poderam dar nota com diamantes, tipo 1 Diamante, 1 ponto, 2 diamantes, 2 pontos e aí por diante Manda um iaí pra eu e meu amigo Miguel E aí, 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 e aí Miguel e qual o nome dele? E Rafael, Miguel e Rafael, e aí Miguel e Rafael E aí Miguel e Rafael, e aí Miguel? É nós, mano, é nós, velho, é nós, velho Tá, beleza, vamos lá aí, cara, o que que tem aqui? Ah, eu já peguei Ah, é o primeiro Pazel, né? Tem que ler isso aqui Acha a chave escondida Dica, hum, que tapete estranho, não é mesmo? Hum, que tapete estranho Ah, tem tapete bem estranho aqui, ó Achei a já Já vim da casa Ó que louco, ele abre sozinho quando você tá com isso na mão Beleza O que tem aqui? Já abriu Ah, entra Bora no fim Ô dificuldade Tá, recado do papai Olá, Saico Icro Foi até o reino de... Mano, a gente é irmão nessa... Nossa, véi, Deus me livre, mano Ainda bem que é só no jogo A gente é irmão? A gente é irmão nesse negócio Fui até o reino de Stefan Irei demorar para voltar para casa Então não me esperem para o jantar Saico, deixei uma lista de compras do seu quarto Vá na vila e compre tudo que está na lista Leve seu irmão Você sabe que ele é muito desastrado É, tu é mesmo, hein, burro Ah, não Ah, não se esqueça para achegar até a vila Use o caminho de pedregulho, ok? Ok Ok, pai O que que tu pegou? Olha Peguei É, rapaz É, tava aí, eu peguei É lalau mesmo? Sou lalau mesmo Ó, tem um nosso... Ah, nem precisava, tem coisa aqui, ó O que é? Tem um escudo só Peguei tudo, Icaro Tudo, deixa só o escudo pra mim Foi Não, mas... Toma, 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 toma Eu vou te dar os melhores, ok, Icaro? Os melhores Tá, beleza? Os melhores, Icaro Eu nem peguei os teus Pronto, agora eu tô a peguei Os melhores aí, ó A tua espada aí também Pera, ah, tinha um baúzinho pra casa Qual que tu pegou de qual? O amarelo é pra cá mesmo? É, esse aí era o que tava no teu, Icaro Eu ganhei essa... Eu ganhei essa... Eu ganhei essa peitoral de diamante Eê, rapaz A espada de ferro também Eu duvido que tu... Nossa Não, era eu sim, era eu, era o meu isso aqui Tá, beleza Eu vou quebrar a tua cama Porque tu não merece E é... Oh, por que que minha cama é roxa e a tua é branca? É porque, tipo, a minha blusa é branca e o teu gorrinho lá é... Cala a boca Toma maçã bem burra, é a melhor que tem Mas eu peguei todos os teus itens Quer dizer, eu peguei todos os meus itens Vamos lá, Icaro Vamos lá, deixa eu jogar o recado do papai ali Essas coisas ali Ó, um cavalo Onde? O que é? É um cavalo Não, 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 não Pera aí, se liga Acho que dá pra passar pro outro lado do mapa Só subindo nele, se liga Faz aí também Ué, era pra tu estar do outro lado E tu apertava no cavalo e tu vinha pra esse Boa, Icaro Bora seguir Lo caminho Vamos entrar nas casas Liga o bate-papo antes de entrar Já está ligado Casa 201 Ok Entra aí, Icaro Olá, século Icaro Mas penso pra vocês Ah, como assim? Não entendi Claro que... Mano, tá muito rápido, véi Só calma, véi Tá, ok, já entendi O dragão matou nosso pai, ok? O Rodrigo... What? O nome do cara é Rodrigo, véi E aí, Rodrigo? Parece contigo Cala a boca Mano, tá muito rápido esse chat Mas enfim O que eu entendi Ó, não sabe da morte do seu pai É, o pai matou nosso dragão Quer dizer O dragão matou nosso pai O que esse cara quer? Fala aí, Icaro 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 Nessa aqui Vai até a casa 201 Ah, a gente já foi Ok Olá, século Icaro Eu ouvi vocês gritando Que iriam na casa do enigma Enigma do dragão Irei te dar uma dica De onde achar a caverna do dragão Siga o caminho de pedra Pelo bloco Entre a casa 2003 e 2002 É 203 e 202, ó Seguindo o caminho Você vai achar uma cachoeira Depois disso é com vocês É, só isso Porque ele fica falando repetidas Dois Que a gente passa por isso aqui de novo Entre a casa 202 e a 203 É aqui, ó É pra seguir Tem uma cachoeira Tem um comando de bloco E aleatório aqui Acha a alavanca Tá aqui, tá aqui a alavanca Aí, ó Abriu uma ponte Isso aqui no meio da cachoeira Icaro Vai Ai Não, peraí Calma aí, né Assim não me vi Vai, Icaro Você consegue Vem, Icaro Você consegue, Icaro Calma, né Assim não me vi Pá Tá bom Para aí Para aí Para aí Que dificuldade, hein Sai Falou Ai Ai Boa Meu Deus, velho Deixa eu pegar ele também What? Eu fui teleportado pra prisão Olha Olha nossos caminhos aqui, ó Olha, tem uma caveira Caveira Olha o bicho Lala Para de pegar a caveira Eu quero pegar a caveira pra mim Icaro, acorde Já nós estamos Não sei Só me lembro de ter caído naquele buraco Sim, agora eu me lembro Vamos, Icaro Tenho que deixar o jeito de sair daqui rápido Verdade Eita, agora Ah, deve ter embaixo de algum negócio Ah, tá aqui, sabia Aí Irônico o canto que tinha pra fazer Nunca coisa Ahn Cuidado com a armadilha, velho Tô com medo de armadilha nesse negócio aqui, mano Beleza, bora, bora subir Tem um IIIV aqui Que eu não faço nem o que é Onde estamos? Ei, Saico, olha uma passagem bem ali Onde, Icaro? Tu que viu Onde? Ah, tá ali, ó Tá ali, ó Cuidado, caverna do dragão é a frente Ok, isso aqui é a caverna do dragão Suba no carrinho e clique no botão para andar Ok, sobe no carrinho aí, Icaro Clica no botão, vai, clica Aê, moleque! Falou! Eita, você tá aqui Tá pra bater mesmo Ai! Ele é cheio de... Aperta control Control vai mais rápido Control vai mais rápido Não, eu sei que sai Eu sei que sai, tá? Control vai mais rápido Aê! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Vamos mostrar uma aqui, ó Ai! Eu quebrei teu carrinho! Eu quebrei teu carrinho sem querer, Icaro! Põe o carrinho de novo no negócio E desce na descida aí Cadê o carrinho? Quer dizer, eu quebrei Eu tava tentando te bater Eu quebrei teu carrinho, velho Relaxa, relaxa Vem cá, Tepí, cara Bora lá, mano Ó, o esqueleto triste aqui, Icaro Tô irmão, vem consolar ele, velho Ah, eu sou esqueleto, né? É, tu é esqueleto Ih, não é pra matar o menino, não! Não, eu tô... Ó, o gato aqui! A Tita! Oi, Tita! A Tita! Ó, a bucha bonita, viu? Nossa, finalmente alguém pra me ajudar Quem disse isso? O mago aqui, esse teu preço Aqui tem uma lavanda Só que ela está trancada Existe o botão nesse lugar Ache e aperte isso E ele vai me libertar Ih, crucifixo de tapete Isso quer dizer que ele é do mal Verdade Poxa, Icaro, tu é muito burro Não esperem, eu estou preso Porque outro mago do mal me prendeu Ele precisava da minha vrinha Pra acordar o dragão Hum, nós estamos atrás do enigma do dragão Você sabe onde fica? O mago Claro, mas primeiro me tirem daqui Ok, ok Beleza, vamos tirar ele daí Que eu tenho que achar um botão Ah, tem uma alavanca ali, ó Ó, uma criança aqui, ó Sai cá, ó Criança aí, ó Eu tava procurando a cabeça No meu inventário Quando eu voltei Tava contigo Ah, tem um buraco aqui, ó Ah, a gente tem que achar o botão e colocar ali, ó Tem que achar o botão E colocar o botão, botão, botão Tita, mano Onde é que tá o botão, Tita? Na moral, véi Ó, tem tipo um negócio aqui, ó Será que tá aqui? Tá aqui, ó Moleque Ué, como é que aperta? Apertei Pirim, pim, pim Apareceu ali no chat Ah, abriu, abriu coisa aqui, ó Zuin Olha, abriu É o Miguel É o mago Miguel, véi Muito obrigado Urra, eu sou do mal, seus cretinos Agora vocês irão sofrer Minha ira Ai, meu Deus Eita Mata os bichos, cara Oxe Morreu tudo Famoso parkour, velho Vai, vai, vai na fé Vai Duvida passar de primeira? Duvido Também Também duvido, meu amigo Vai, cara Pronto Não acredito não que tu fez Dar spawn point aqui Não, não, ó, mano Tu fez Tu deu spawn point na lava, sério Provavelmente Deu não, deu não, deu não Aê, moleque Vem, vem, vem Vai, Icaro, vai Vai, 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 vai Pula, pula, pula Aê Agora eu quero ver tu chegar nisso aqui Isso aqui é difícil, hein Nossa, cara, deu spawn point Eu vou até pro outro ali Que tu vai me derrubar, véi Ah, não, mano O que aconteceu, Icaro? O que aconteceu, Icaro? O spawn point foi mesmo na lava, mano Foi na lava, mas tipo Eu acho que eu tava no control Da spawn point Agora dá licença Dá licença aqui, rapidão Pronto Vai ali pra trás Vai ali pra trás É Não foi eu que te puxei Tu pulou sozinho Tu bateu com a espada Mano, o posto é um delay gigante Passei Slime, velho Slime Slime eu não passo Não tem nem como eu não passar Ok Ah, acho que aquele ali não é IV, não Acho que aquele ali é uma seta, velho Será que é pra cair ali embaixo da lava? Porque não tem lugar pra ir depois daqui Tá, beleza Eu vou pular aqui, cara Eu vou na fé Tchau Ah, era pra cá mesmo, meu amigo Consegui Dá TP, por favor Porque eu tão cedo não consigo passar daqui, ó, meu amigo Bora, 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 mulher Só vai, só vai Eu vou comer essa maçã de ouro Ah, não era pra ter comida agora Mas tudo, tudo bem Tem que descer aqui embaixo Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Tem uma cara ali, mano Que bicho é esse, Icaro? Ah, quem são vocês? Meu Deus, o que é isso? Sai Quem são vocês? Respondam gritando O que querem aqui? Estamos atrás de dragão para nos vingar Ah, tartaruga de lava Isso não é possível Só que vocês não soltaram o mago Por mim Pois eu não consigo sair daqui Eu sou grande demais pra sair daqui Claro que podemos derrotá-lo Oh, muito obrigado Primeiramente, pegue esses itens dentro de minha boca Eles irão ajudar vocês Pegue os itens e aperte o botão pra começar a batalha Oh, antes da batalha Vocês irão passar por alguns enigmas Desvendeus e azim Vocês poderão chegar até o dragão Ok Eu só mando um ok Ok Eu nem ligo que tem que pegar item na boca dele Nossa, você tem Aqueles eram meus Tinha minha cabeça ali É, bicho Nossa, o bloqueio foi tudo, meu amigo Bota de volta no meu aí Tá, pega esses aí que tem aí Aí eu boto aqui os meus Aí eu vou botar esses aqui, né E dar o zoom pro ícara Não é assim que nós faz, tá ligado? Esse aqui é bem melhor Toma esse aqui, cara Cadê? Toma esse aí Eu vou usar meu de diamante, meu É, ok Jogou na lava Pernando, o que que tu jogou? Joguei um Uma armadura de ouro Brilhante Tu jogou na lava Beleza Tu tem muito item, véi Tá, beleza Eu só não tenho um flash Ai, foi sem querer que eu fiz isso Ok, sai com o ícara Agora vocês irão passar por alguns eniguinhos Anigmas Desvedeus Depois disso vocês irão até o grande dragão Ok, vamos pros anigmas aqui Eita, os anigmas Quantos meses tem 28 dias? Fevereiro Nuiém Eu acho que é Nuiém, velho É Nuiém? Vai Nuiém Não Todos, todos tem 28 meses Essa é a piada, entendeu? 20 meses? 28 meses 28 dias Sim, qualquer item que tu colocar aqui vai ativar Mas faz certo Não pensa em burlar as regras, seu safadunho Coisa feia, hein Sério, não burla as regras, please O que que é pra fazer? Será que o ícara consegue fazer um enxado de diamante? Ó, Bessi Uma pá não é um enxado, ok? Tá vendo, Ícaro? Uma pá não é um enxado Vai, Ícaro Tu vai ter que usar isso aqui tudo ao teu favor, Ícaro Tu tem que primeiro quebrar essas madeiras aqui, provavelmente Fazer o... Eu sei, eu sei Não precisa explicar não, meu amigo Eu já sou o mestre da construção, calma Vai, vai Mano, o ícaro vai fazer besteira, certeza Vou não Boa, Ícaro Não, Ícaro Nossa, velho O cara já ia fazer merda, velho Já ia fazer merda Foi só pra dar um drama na história, seu Aham Tenta quebrar essa pedra aqui Só pra ver se ela é pedra de verdade Só pra ver se ela é pedra aqui Aquela ali que eu toquei a flecha Muito obrigado Agora eu me perdi Todo o... Todo o procedimento aqui, mano Fazer um... Tem que fazer um fogão, vai Ícaro demora demais Fazer as coisas do Minecraft, mano É incrível É que eu faço com calma Não, eu vou mostrar pra vocês Como que o ícaro coloca um item Como é que ele pega os itens do negócio E depois como é que ele coloca no corpo dele Vou mostrar aqui, ó Se liga Ah, vai, vai Vai assim Nossa É desse jeito mesmo, viu Tô pronto, psycho Desse jeito Esse tempo todo Só pra botar a armadura, velho Não, ícaro? Não Vambora, ícaro É enxado ou é pá? Se vira aí, moleque Tem quantos diamantes aí? Tem dois, então é enxado Então pronto, bicho bu É só jogar aqui, é? É É enxado, isso é um... Quer matar de susto, né? Desgraçado Eu joguei a minha primeiro Ah Nossa Cadê tu? Eu não fui junto Beleza E aí? Existe o 7 de setembro na Inglaterra? Sim, existe, né? Porque em todo lugar existe o 7 de setembro Qual era o nome do mago do mal? Miguel Era Miguel Ou era Miguel? Era Miguel, Miguel Beleza Parabéns, jovens Agora você pode ir até o grande dragão Até mais Tá, como é que a gente vai pro grande dragão? Eita, foi Ó, tem coisa aqui, Icaro Tem coisa aqui dentro Final Continuação Vamos ver o final Hello novamente, isso aí, Icaro Esse é o final do mapa Para vocês terminarem o mapa Teram que matar o dragão Ou quase isso Para acabar com o dragão Atire nas flechas Nas cores que aparecem na bochecha do dragão Sigam as cores Senão o mapa irá bugar Cores para seguir Roxo Verde Amarelo Azul Rosa Siga as cores e mate o mago E não... Roxo, verde, amarelo, azul Roxo, verde, amarelo, azul Tá, o rosa é útil Roxo Ô, desgraça, viu Nossa, minha, pega fogo Malditos, como chegaram aqui Nossa, Icaro, tomou um raio na cabeça Ai, me derrubou Ai, me matou Mano Tá, peraí, Icaro Deixa eu dar um spawn point aqui Senão eu vou ter que ficar voltando toda hora Cadê aí, agora? Agora é o verde Tem que atirar no verde Nossa, tá pegando fogo, roxo Boa Vai pra minha frente mesmo Meu Deus, mano Ai, caiu em mim What? Nossa, tô pegando fogo, velho Amarelo, amarelo Agora, não tô vendo nada, velho Nossa, quase que tô acerta Ai Eu acertei Ai Nossa, achei de zumbi agora Tá, beleza Agora é o quê? Agora é o azul Tem que pular pro azul Vai lá, pula pro azul ali na direita Aqui, na direita Vai Boa E aí E aí Peraí, toma Pera, pera, pera Não atira não Não atira não Não atira Foi sem querer que eu atirei Comer maçã, comer maçã Azul, Icaro Acertei Deixa eu comer Não, isso não pode estar acontecendo Ai, meu Deus, é creeper Ai, vai embora Ai, morri já Eu só comi o negócio Morri Agora a gente tem que... O rosa, Icaro, o último Ok Rosa é o último, Icaro Vai levar só um aqui Tô esperando Vai, tenta acertar aí Que eu já tô esperando Não, vocês me derrotaram Ai, meu Deus A gente vai ter a porta pra cá Ah, ok Vocês me derrotaram Não, não Ok O que é isso aqui? Não, malditos moleques Me derrotaram Não Obrigado por me salvar, filho Esse mago safado Me pegou e me prendeu Mas vocês libertaram Muito obrigado, meus filhos Cadê nosso pai? Icaro, para de bater nele, Icaro A gente acabou de deixar ele Não, Icaro, para de bater no nosso pai Bate no mago, vai Bate no mago safado Boa, matamos Matamos Aí sim, agora Matei nosso pai também Matei nosso pai Não queria mais ele Nossa, como é que eu fiz isso? Eu não sabia que dava pra fazer isso não Peguei todos os negócios de uma vez Eu tenho um monte de pontos agora, Icaro Tenho um Dá um, dá um, dá um Tá bom, toma um Aí, ó, um ponto Beleza Tem quantos pontos, tu? Eu tenho 25 Me dá metade Tá bom, vou te dar metade, Icaro Vai lá buscar a tua metade Ok Esse foi o mapa Se vocês gostam de mapa dos inscritos Me digam aí Se vocês quiserem me mandar seu mapa Me mandem na hashtag Saicomapa no Twitter Não me mandam no e-mail Manda no Twitter Hashtag Saicomapa E é nóis, velho Tchau